Bom dia, gente! 11 horas, hein? Bom dia! Segunda-feira, 30 de outubro de 2017. Última segundona do mês que já vai se despedindo da gente, né? Que a nossa semana seja abençoada, muito produtiva e a semana vai ser mais curta, né? Olha só, vem feriado na quinta-feira, gente. Tá animado aí, Dodô? Tá animado? Hã? Tá animado? E você, Bruninho? Bruno, hoje é o nosso câmera aqui da 2 e aqui na TV a gente não para não, viu? Diferente de você que vai curtir esse feriadão na quinta-feira Nós estaremos aqui para levar o melhor da programação do SBT Interior para você aí de casa, tá bom? Bom, gente, o Bela Hora está chegando, vamos ficar junto até as 11h30 da manhã No programa de hoje você vai conhecer duas mulheres abençoadas Que ajudam outras mulheres a resgatarem a autoestima Depois do tratamento doloroso contra o câncer de mama Para muitas mulheres que enfrentam o câncer Encarar o espelho não é tarefa fácil No programa de hoje você vai ver profissionais do bem Que ajudam a resgatar a autoestima de quem já passou por essa doença E você também vai se emocionar com o depoimento de uma mulher que venceu a doença E hoje se tornou um exemplo para quem está passando pelo mesmo problema Então não saia daí, tá bom? O programa está muito lindo, não saia não Bom, a 20ª edição do Teleton foi um sucesso Depois de uma maratona aí de mais de 24 horas no ar A meta de 28 milhões foi superada, gente Foram arrecadados praticamente 30 milhões de reais Olha que bom! E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que ajudaram a fazer o bem Para as CDs espalhadas por todo o Brasil Por todo o Brasil E esse final de semana um vídeo muito fofo Viraliçou na internet Lindo, lindo, lindo E eu faço questão de mostrar para vocês Eu me diverti e tenho certeza que você aí de casa também vai gostar Eu só tenho uma coisa a dizer Que a nossa semana comece com a animação dessa garotinha que vocês vão ver agora Roda aí Música 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 Vamos lá. Articulado, hein? Muito bom. Que a sua semana seja assim, agitada, gostosa, tá bom? Bom, e deixa eu dar um recadinho pra você aí de casa. Você pode mandar a sua mensagem aqui pra mim, que ela pode ser lida ao vivo durante o nosso programa. É só ir lá no Facebook ou, se preferir, nosso WhatsApp. E aí nós vamos interagir aqui, tá bom? Você ainda pode assistir o Bem Na Hora e toda a programação do SBT Interior ao vivo no nosso portal de notícias. Acessa lá e venha fazer parte da nossa turminha virtual, como eu gosto de falar com vocês. É muito bom, vocês ajudam a gente a fazer esse programa, ok? Pra muitas mulheres que enfrentaram ou que ainda lutam contra o câncer de mama, encarar o espelho, como disse a Viviane, não é tarefa fácil. Mas tem gente ajudando essas mulheres, olha só, a recuperarem a vontade de viver e a coragem de olhar para o espelho. A partir de agora, você vai conhecer duas profissionais do bem que vem mudando a vida de mulheres que perderam a autoestima depois da doença. Acompanhe. Todas as segundas-feiras, as portas deste estúdio de tatuagem estão abertas para o bem. Isso acontece há pelo menos um ano e meio, desde que surgiu a ideia de ajudar mulheres que foram mutiladas pelo câncer. O nome do projeto? Tatuagem é Vida. Então, estou aqui com a idealizadora do projeto, a Dê. Como que surgiu essa iniciativa? Então, a iniciativa surgiu, na verdade, há uns três anos atrás. Quando eu vi uma matéria de um tatuador que ele fazia o procedimento e eu tive interesse. Porém, não é só chegar e falar, ah, eu vou fazer também. Eu tive que fazer um estudo em cima e há um ano e meio eu consegui colocar em prática o projeto. E você teve uma prima também, né, que teve câncer e isso também foi um incentivo para que você também quisesse ajudar outras pessoas? Sim, também. Eu não acompanhei de perto porque ela é de São Paulo. Porém, em rede social, tudo acaba, querendo ou não, aproximando, né? Mas, assim, consegui acompanhar mais ou menos o sofrimento e, contudo, me sensibilizei à causa mesmo. Aí, por que não, né? O projeto valoriza o lado feminino e resgata o alto astral. Os seios marcados pelo câncer voltam a ter o desenho da areola mamária. Ou seja, o formato dessa parte do corpo, tão significativa para a mulher, é reconstituída por meio da tatuagem. A tatuagem em si, ela já mexe muito com a autoestima das pessoas. Então, você imagina fazer um procedimento de uma tatuagem que ela vai, de repente, reconstruir uma parte sua que está faltando. Então, assim, para as mulheres que elas realmente, de fato, aceitam fazer, é nítido a felicidade. O sorriso estampado, assim, ele diz tudo mesmo no final do procedimento. E para quem teve que retirar a mama, mas não colocou prótese, existem várias opções de tatuagens artísticas. Se tiver só cicatriz, ela pode fazer um desenho artístico, flores, borboletas. Não precisa, necessariamente, ser o desenho da areola, nem mamilar. Ela pode, de repente, ah, eu não quero. Então, ela pode fazer um outro desenho em cima para só cobrir a cicatriz dela. O trabalho é voltado às pacientes do Sistema Único de Saúde. Para participar, é preciso ter finalizado o tratamento de câncer e ter uma autorização do médico para o procedimento, além de apresentar documentos que comprovem o atendimento no SUS. Se depender da D, essa ação não terá fim. Enquanto tiver saúde, vida e tiver tatuando, eu quero continuar com esse projeto. Neste estúdio de cabelo e estética, encontramos mais profissionais com a preocupação de resgatar a autoestima de mulheres que enfrentaram o câncer. Aqui, a iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa. Este é o segundo ano que a Nália realiza de graça o procedimento chamado micropigmentação paramédica. Um trabalho voltado a arrancar sorrisos de quem teve que se acostumar com a dura realidade da doença. Eu comecei a pesquisar o que essa parte da micropigmentação eu poderia fazer um algo a mais. E como sobrancelha é uma coisa que muita mulher procura, fica muito feliz, eu faço muita sobrancelha, e eu me encontrei nessa parte da paramédica, que é uma reconstrução, é uma coisa que eleva muito a autoestima da mulher. Então, eu me especializei nessa área, e o mês de Outubro Rosa, eu sempre coloco, eu em prol, que eu me conscientizo com essa parte, e eu tento fazer as mulheres sorrirem, por ter passado por esse momento tão delicado. E aí eu reconstruo tanto as sobrancelhas como a auréola. Mônica já é figura carimbada aqui no Bem na Hora. Recentemente, a auxiliar de enfermagem participou de uma entrevista durante a realização de um projeto elaborado por uma equipe que deu um tratamento de beleza a mulheres que tiveram que enfrentar o diagnóstico. Desta vez, Mônica aproveitou a oportunidade de fazer a sobrancelha com a anália, e já marcou o retorno ao estúdio para reconstruir a areola mamária, logo depois de colocar a prótese. O câncer na mama foi descoberto enquanto ela amamentava o filho. A parte da verdade, acho que é o que mais mexe com a gente, né? Eu operei primeiro para depois fazer a quimioterapia. Então, a primeira parte é você perder a mama, né? Porque eu acho que é a parte mais difícil também, né? E aí depois, depois da primeira sessão da quimioterapia, já começou a cair o cabelo. Aí caiu todo o cabelo, ele dói muito para cair. Aí foi até meu marido que raspou meu cabelo, ele raspou o meu e o dele também. Aí depois, conforme vai passando a quimioterapia, vai caindo a sobrancelha, caiu os cílios. Então, a hora que a gente só olha no espelho é meio chato, né? É meio dolorido. A gente vê que é um dos pedaços da gente que está indo embora por causa da doença, né? Graças a iniciativas como esta, lidar com a vaidade está cada vez mais fácil. Quando a Ana me chamou, aí eu vi que agora deu certo. Agora está perfeito, com o cabelo crescendo, com a sobrancelha perfeita. Você está feliz? Muito, muito feliz. Para quem proporciona momentos assim, a satisfação de ver o brilho no olhar das clientes não tem preço. É emocionante, né? Não tem como falar que não é emocionante, porque elas ficam assim, maravilhadas com o tipo de trabalho. E o que eu queria conscientizar, na verdade, as pessoas em relação à minha profissão, é que dá para continuar a ser feliz, entendeu? Principalmente quem já passou por esse, no caso do câncer, né? Dá para continuar a ser feliz, dá para continuar a ser mulher linda, olhar no espelho, achar bonito. Isso mesmo, Anália, isso mesmo. Dá para continuar sendo feliz, né? E bonita sempre. Olha a Mônica, né? Ela contou o caso dela, ela que passou também por esse problema, que é um problema realmente muito difícil para ser superado. Mas aí vem, aí é que entra essas pessoas que fazem a diferença na vida de outras. Aí entra a Di, você viu na reportagem, a Anália e tantas outras que sempre estão ajudando a Dé, né? A Dé e a Anália aqui estão sempre ajudando essas mulheres para que elas fiquem cada dia mais bonitas. Então, Ronan, vamos aplaudir? Vamos aplaudir a Dé e vamos aplaudir a Anália por ter feito tudo isso com essas mulheres maravilhosas, grandes guerreiras. Bom, eu vou dar uma pausinha aqui no programa, mas é rapidinho, porque é hora de falar de Colormac. Vamos lá! Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda! Beleza aliada com a qualidade Colormac. E agora, com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gaveta 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. É a Colormac facilitando a sua vida. E agora eu vou para o rápido intervalinho, mas não saiga daí, não. No próximo bloco, vamos mostrar mais uma história das nossas mulheres incríveis. Mulheres que venceram o câncer. Hoje é dia de você conhecer a Cleolice. Então, não saiga daí. Eu volto já, já. Estamos de volta, gente. 11 horas e 16 minutos. 11 e 16. A Rayana chegou aqui no estúdio. Não falou nada, essa danada. Nada. Sabe por quê? Porque o Corinthians perdeu ontem. Ela não disse nada. Ficou quietinha. Também não vou comentar sobre futebol, não. Pode ficar despreocupado, porque vamos esperar o jogo do Palmeiras hoje à noite, né? Aí amanhã a gente fala alguma coisa aí. Bom, mas deixa eu dar um alô aqui para a minha turminha virtual. Deixa eu ver quem está comigo nesta segundona. E semana que tem feriado e tal. A Dora, a Dora está dizendo o seguinte. Excelente essa matéria. Excelente. Que bom, Dora, que você gostou. Sidney Santos, muito boa essa iniciativa. Muito boa. Edson Venâncio, bom dia, galera. Manda um alô para nós aqui em Londrina, no Paraná. Rapaziada de Londrina, um abraço para minha mãe em Jares. Muito obrigado. A Dora, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O Edivaldo, bom dia para minha irmã Maria de Lourdes, Santa Bárbara. Meu amigo Jaluz e amigos do bairro Siqueira Campos. Todos em Aracaju, no Sergipe. É brincadeira. E o Sino Nunes também está falando que deu uma olhadinha aqui no Facebook, que está vendo o programa e que também está gostando da matéria. Que bom. Nós voltamos com o Bem na Hora e eu quero saber o que a minha amiga Mira Felizora vai trazer no SBT em Você desta segunda hora. Vamos lá, Mira. Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia para todo mundo que está curtindo o Bem na Hora. Daqui a pouco eu estou entrando no ar e eu vou falar sobre o poder da música na vida da gente. Ela traz alegria, ela traz calma, ela relaxa, ela é para dançar. Pois é, o que será que acontece no nosso cérebro quando toca a nossa música preferida? Tudo isso a partir do meio dia 15. Beijo, até mais. Até mais, Mira. Mira, eu não posso nem falar que eu sou suspeito, viu? Eu amo música. Eu não vivo sem música. Eu acho que a música, ela faz bem a alma. Ah, vai, faz bem para o corpo inteiro, viu? Sei que o programa está imperdível. Imperdível. Bom, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você está procurando aí um lugar para almoçar, tá? Sabe por que da pergunta? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma fominha, hein? É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, gente. Um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado na comida da avó. É verdade. Você pode levar esse sabor aí para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 1836210976. Vou repetir, vou repetir. 1836210976. Vamos continuar aqui com o programa durante todo o mês de outubro, gente. Você conheceu a história de mulheres que passaram pela dura experiência de um câncer de mama. E hoje você vai conhecer mais uma guerreira. Hoje quem vai falar com a gente é a Cleonice. Vamos lá. Meu nome é Cleonice. Eu tenho 46 anos. Eu descobri o câncer em 2015. Foi um choque, né? Para mim, para o meu marido, para a minha filha, para a minha família toda, meus irmãos, meus colegas, minhas colegas de trabalho, meus amigos. Tudo foi um choque, né? E assim, você passa um filme na sua cabeça, né? Ai, meu Deus, e agora? Você fica sem chão. Você fica sem saber o que fazer, de verdade. Você fica sem saber o que fazer. Por onde eu começo? É só eu? Por que eu? É várias perguntas que você faz. Meu Deus, por que eu, né? Você acaba conhecendo outras pessoas que estão na sua situação também, que estão lutando também. Acaba conhecendo pessoas mais idosas do que você, pessoas mais novas do que você, que estão, assim, no mesmo barco. Aí você vai começando a se reerguer, vai dando um seguimento e vai pedindo muito a Deus, né? Nesse tempo todo eu fui muito na igreja, eu fui muito em grupo de oração, porque foi o que me fortaleceu. Realmente, essa fase, o que me fortaleceu foi a oração. A quimioterapia não foi fácil. Não foi fácil, ela debilita a gente completamente. Física, e eu falo assim, física e emocionalmente também. Só que também eu fiquei muito, sabe, bitolada às vezes, foi com a cirurgia. Eu tinha, assim, um medo da cirurgia, que eu falasse assim, meu Deus, né? Foi um momento difícil, porque cada um vem com uma história pra você, sabe? E tem pessoas que às vezes chegam pra você, a maioria é pra ajudar. Só que tem muitas que vêm com uma história, ah, minha tia, minha parente, minha vizinha morreu e eu conheço alguém, sabe? Essas coisas assim. Mas, aí depois também, depois que eu fiz a cirurgia, aí passou. Graças a Deus, passou. Aprendi a dar valor mais na vida. Aprendi, assim, a não julgar as pessoas. Não julgar mais. Não julgo mais ninguém. É sofrido, é dolorido, mas passa. E, assim, é muito apoio da família, se tiver marido, filho, apoio total da família. Procurar a religião, seja qual ela fosse, apoiar nisso também, eu falaria isso. Verdade, Cleonice. Olha que depoimento, hein, da Cleonice. Ela citou duas coisas aqui que a gente tem que fazer um rápido comentário pra dizer o seguinte. Fé, você tem que ter sempre. E, nesse momento, é importante, independentemente da sua religião, que você tenha fé. Fé, realmente, que você vai estar curada. Fé que você vai vencer esse obstáculo. E é o grande momento pra que a família possa ficar junto. Pra que a família possa se unir. Pra que a gente, pra que você tenha força pra superar esse período que você está passando do tratamento. Então, acho que a Cleonice foi muito bem no depoimento dela. Tenho certeza que vai servir de exemplo pra outras pessoas que, de repente, estão precisando. Mas agora, gente, eu preciso fazer o pedido do bem aqui pra vocês. Preciso. Ó, no mês passado, nós mostramos aqui no Bem na Hora o drama da Laura. Lembra? A Laura é aquela professora de Birigui. Ela iria se casar com o Igor no dia 23 de setembro. Mas, coitado, o sonho dela de subir ao altar foi totalmente destruído por um incêndio. Você está vendo até as imagens aí. A casa onde a Laura morava com a mãe e com o irmão pegou fogo, gente. Olha, a família perdeu tudo. E mais, dentro da casa havia muitos presentes que a Laura e o Igor haviam ganhado. O dinheiro que seria usado no pagamento do buffet da festa. E o vestido de noiva da Laura. Os vestidos da mãe, de duas madrinhas. Essa história foi comovente. Agora o casal tem que começar do zero e ainda não tem data para o casamento. Então, nós estamos acionando o nosso Esquadrão do Bem para que esse sonho da Laura e do Igor seja realizado. Alguns amigos da Laura estão promovendo o almoço beneficente para levantarem o dinheiro para a reconstrução da casa da mãe dela. O almoço será dia 19 de novembro. Marca aí. Dia 19 de novembro no buffet Milênio, em Birigui. Gente, custa apenas 30 reais. Você vai saborear pratos como arroz, maionese, creme de milho, frango assado. Hum, dá até uma fome danada aqui, né? Um churrasquinho, uma farofa. Vamos fazer parte dessa corrente do bem? Vamos. Vamos participar. Legal? Então eu conto com você que está vendo o nosso Bem na Hora. E você quer economizar quando vai às compras? Opa! Eu quero, eu quero. Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de desconto, gente. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho. E fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Molho Fugine 340 gramas, R$ 1,19. Macarrão Basilar 500 gramas, R$ 1,45. Leite em pó ninho 400 gramas, R$ 9,98. Amaciante Soft Plus 5 litros, R$ 9,98. Fralda Kramer Infantil Econômica, R$ 19,90. A cada R$ 50,00 concorra a quatro carros. Mufato faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aí aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Gente, o Mufato faz bem feito. Caramba, já passou tudo isso. Que hora, Califa? Você está feliz da vida? 11h27, Califa está numa alegria. Está numa alegria danada. Por quê? São Paulo ganhou do Santos, São Paulo ganhou do Santos. Ganhou bem, viu? Ganhou porque mereceu o jogo melhor. Então, Califa está todo feliz. Ele deixa a hora assim, o tempo todo aí, quando ele está feliz. Quando você vê que não aparece a hora, é porque ele está bravo. Sabe com o time dele, fica bravo. É complicado, complicado. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa, mas antes de me despedir, eu quero dar para você uma frase aqui que eu gosto muito. A frase é assim, ó. Quem disse isso foi um dos maiores gênios do século XX? O físico alemão Albert Einstein. Ele disse a seguinte frase. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Então, nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Falei bem, Jéssica. Vem cá, amor. Vem cá. Corre aqui. Corre aqui. Você está sem microfone? Já está com microfone? Nada, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Tem muitas notícias aí para o nosso programa hoje, daqui a pouquinho. A semana começou e como a gente pode ver, está chovendo e essa chuva já causou estragos. A gente vai contar tudo daqui a pouquinho no jornal. Olha só. E vai continuar chovendo, né? Pelo menos a previsão é essa, né? Para essa semana toda, pode preparar o guarda-chuva porque vem chuva por aí. Vem chuva por aí. Vem chuva. Bom, a Jéssica está prontinha aqui para começar o SBT Interior, primeira edição, trazendo todas as novidades do que aconteceu no final de semana em toda a nossa região. É isso mesmo. Estamos esperando todo mundo a partir das 11h30. Que bom. Então fique aqui comigo que eu termino o programa e a gente sai junto aqui bater no papo. Vamos lá. Minha turma do bem, o programa vai ficando por aqui. Uma semana maravilhosa para nós todos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau e até amanhã. Fala tchau, do meu pessoal. Fala tchau, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. Eu estou voltando. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, vamos embora.